É, a situação não tá fácil pro Glenn Greenwald, que é o antigo chamado Verdevaldo, o responsável pelo vazamento de algumas supostas mensagens de procuradores da Operação Lava Jato. Gente, agora o jornalista, depois de enfrentar Alexandre de Moraes, agora declarou aceitar um debate por um colunista da Folha contra os atos de Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre isso agora e mais sobre os ataques sofridos por Glenn após o posicionamento dele contra um sistema do qual, ou consciente ou inconsciente, ele acabou fazendo parte. No sábado, dia 14, o jornalista Glenn aceitou um debate com Rocha Celso de Barros, que é um colunista da Folha de São Paulo, para tratar das decisões do ministro Alexandre de Moraes do STF. O desafio de Barros veio depois de Glenn publicar tweets, segundo os quais o Brasil vive uma repressão das liberdades e que Moraes se comporta como um autoritário. Depois dos posts, Barros chamou o jornalista de bolsonarista. Olha que nível eles chegaram. Barros insistiu na tese de que Glenn é um bolsonarista. Após a troca de farpas, o jornalista sugeriu que dia 17 de janeiro, como data para o debate, e pediu ao colunista da Folha, que também é sociólogo, a contatá-lo para definirem os termos da conversa. Sabe-se somente que será ao vivo, mas o debate promete pegar fogo, porque Glenn deve ter sofrido alguma decepção muito grande com a esquerdalha comunista, E agora, com os olhos parecem desvendados, ele promete tacar tudo no ventilador e vai sobrar para muita gente. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E até aquele que era inimigo, acaba se tornando um defensor das injustiças. Mas por que Glenn está tirando o sono da esquerda e tirando o sono de Alexandre de Moraes? O jornalista tem sim tirado o sono da esquerda. O jornalista, mais conhecido entre os conservadores como Verdevaldo, apelido carinhoso, vem registrando em seus programas jornalísticos o momento delicado que a democracia brasileira vem passando. E, em especial, pelos constantes bloqueios das redes sociais de políticos e influenciadores de direita, classificando tais atos como censura. A mais enfática crítica foi registrada esta semana em defesa, sabe de quem? De Nicolás Ferreira. É, Glenn defendeu Nicolás Ferreira e fez uma crítica enfática que teve suas redes sociais inexplicávelmente, o Nicolás Ferreira teve suas redes sociais inexplicávelmente censuradas. Nicolás Ferreira é um vereador mineiro, eleito deputado federal com maior votação em todo o Brasil. Glenn fez questão de frisar a sua discordância política de Nicolás, mas hipotecou irrestrita solidariedade em nome da liberdade de expressão. Outra manifestação pública do Glenn foi em decorrência da decisão de Moraes empreender o ex-ministro da Justiça e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, em seguida aos atos de vandalismo que ocorreu em Brasília. Ele escreveu nas suas redes sociais, Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Moraes possui no Brasil. Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo. Mas por que o Verdevaldo faz a esquerda de Moraes perder o sono? O Glenn é assumidamente de esquerda, companheiro do deputado federal Davi Miranda, ex-Psol, que assumiu o mandato no lugar de Jean Wyllys. E mais do que isso, Glenn é, dentre tantas outras honrarias, ganhador do prêmio Politise, o mais importante prêmio jornalístico do mundo. Suas opiniões são respeitadas e ultrapassam fronteiras. Hoje o mundo sabe o que ocorre no Brasil por uma fonte incrivelmente de esquerda e que decidiu abrir a caixa preta e mostrar o porquê. Não se pode submeter a nenhum governo ditatorial e muito menos a um poder ditatorial. Depois de anunciar censura no Brasil, de denunciar os atos criminosos contrários à Constituição, Glenn foi alvo daqueles que ele tanto defendeu. Sim, a esquerda, paz e amor ou a esquerda que grita por todos os cantos o amor venceu, é a mesma esquerda que quando vê um de seus soldados ter uma opinião divergente do que eles têm ou uma visão diferente daquela que eles estão enxergando, decidem destruir. Seja seu patriota, seja seu companheiro, seja seu aliado ou seja o seu inimigo. Ou seja, a esquerda que prega a paz e o amor é a mesma esquerda que destrói até mesmo aqueles que fazem parte do seu grupo. O jornalista Glenn foi alvo de homofobia nas redes sociais na noite do sábado após a repercussão da sua denúncia a respeito da censura que está imposta no Brasil por ordens do Judiciário. O companheiro do jornalista também foi alvo dos comentários. O parlamentar está internado na UTI desde agosto de 2022 por causa de uma infecção gastrointestinal. O empresário Leandro Ruschel fez uma publicação criticando a postura dos esquerdistas que praticaram a homofobia contra Glenn. Vejam o nível de ódio direcionado a Glenn pela esquerda por ter feito um programa em inglês expondo a escalada da censura e da perseguição política no Brasil. E eu vou colocar para você aí a imagem da publicação para que você entenda como é que a esquerda trabalha, qual é o plano realmente da esquerda, o que eles pregam, a mentira que eles pregam, as ações absurdas, absurdas que eles têm para destruir qualquer visão contrária àquela que eles acreditam, não é verdade? Então, pessoal, é muito sério isso que eu vou mostrar agora para você. Eu quero chamar a sua atenção agora, tá bom? Eu quero que você veja agora isso daqui, muito sério. Olha aqui, eu quero apresentar para você a postagem, olha para você ver do Leandro Ruschel, eu não sei dizer o nome dele, né? Mas ele printa o ataque da própria esquerda contra Glenn após ele fazer essa denúncia em inglês, ou seja, ele fez a matéria em inglês para que o mundo saiba o que está acontecendo. E aí o ataque veio, depois de ler essa linha, entendi porque Davi Miranda está morrendo, olha o nível baixo, né? Ele fala sobre a doença e vem com as palavras mais baixas que você pode ver. Essa é a esquerda, essa esquerda que Glenn agora está entendendo como é que ela funciona. Infelizmente, ele está sentindo na pele o que é ser esquerda, o que é ser inimigo, vamos dizer assim, né? Ser por eles considerados inimigo. Em seguida, Glenn respondeu ao jornalista Leandro, que se indignou com o ataque que Glenn sofreu e disse Um grupo tão grande de petistas, imundos e sociopatas, passou a noite atacando David, que é o Davi, esposo dele, né? Companheiro dele. Ou usando a crise de saúde de Davi para me atacar. Que ele acabou no TT a noite toda. Isso é sub-humano. É, Glenn, esse é o nível da esquerda que você defendeu, que você achou que era o lado correto. O qual você se aliou, né? Para tentar paralisar e atacar a maior operação de combate à corrupção, né? Infelizmente, você ajudou a paralisar uma operação que eles odiavam. Esses mesmos que hoje te odeiam, são os mesmos que odiavam a operação Lava Jato e odeiam tudo aquilo que difere da ideologia deles, dos ideais deles, das lutas deles. Isso você está sentindo na pele, o que os verdadeiros patriotas e conservadores sentiram. É um absurdo? É um absurdo. Mas é o jogo da esquerda e que Deus abra os olhos de toda a nação brasileira para entender quem a esquerda realmente é.